Vamos fazer uma visita à empresa USFA, conhecida por muitos pelos clones do revólver Colt Single Action. No entanto, ela também tem seus próprios desenvolvimentos, e essa pistola é um exemplo vívido disso. A propósito, na época, ela inaugurou uma marca inteira, a Zip Factory. A arma é projetada para cartucho .22LR, uma versão de baixa potência muito popular para tiro recreativo e esportivo. Devido à abundância de plástico, o peso da arma é de cerca de 430 gramas, e a principal característica são duas alças de carregamento. O primeiro é Zip Load. Ao pressionar, o ferrolho captura o primeiro cartucho do carregador. Ao retirar o dedo, o cartucho entra na câmara. E o segundo é Zip Restrike. Ao pressionar, o percursor é armado sem agarrar o cartucho. A novidade não chegou ao grande público e, aos poucos, sua produção foi interrompida. No entanto, é possível encontrá-la à venda por cerca de 240 dólares. Esta arma ficaria legal em algum tipo de filme de ação de espionagem, como Bond. Feito na década de 80, a principal característica deste revólver é o calibre substituível. E para passar dos cartuchos .22LR para .380ACP, basta trocar o tambor. A capacidade dos tambores é de 5 ou 3 cartuchos e o peso do revólver é de 570 gramas. Os tambores estão completamente escondidos dentro da arma, com dois canos e dois percursores. Contudo, a velocidade de recarga teve de ser reduzida para tal design. Sabe-se que não foram lançados muitos desses modelos, por isso atualmente eles são mais um item colecionável do que um item prático. Para adquiri-lo, será preciso desembolsar 250 dólares. A empresa Brownie uma vez lançou a pistola semiautomática Buckmark e acertou em cheio. As armas são produzidas há mais de 30 anos, agradando simultaneamente a seus fãs com modificações como esta. Mas aqui, os armeiros se superaram. Diante de nós está uma pistola convertida em rifle. Infelizmente, no site da Brownie, escreveram que a produção dessa pistola rifle já foi encerrada, mas é bem possível encontrá-la à venda. Por cerca de 520 dólares, os compradores adquirem uma arma com um carregador .22LR de 10 balas, cujo peso altera de versão para versão. Por exemplo, a Carbon pesa 1.4 kg e a Stainless 2.1 kg. As avaliações mencionam um bom equilíbrio e conveniência, mas o design claramente não é para todos. O que você acha? Já vimos uma pistola rifle, mas e que tal uma pistola lança-foguetes? Essa maravilha armamentista foi feita nos Estados Unidos na década de 60. Não se sabe se os especialistas se inspiraram na corrida espacial, mas encontraram um lugar para desenvolvimentos a jatos em suas armas. O desafio era mais ou menos assim, construir uma arma silenciosa, mas ao mesmo tempo com alta eficiência. Para resolvê-lo, foram utilizados mini-foguetes de propelente sólido de 13 por 50 milímetros. E se olhar para os dados, isso é realmente silencioso e mortal. O problema era a precisão. A uma distância de 100 metros, uma propagação na região de 2 a 3 metros era totalmente natural. Os projetistas até começaram a trabalhar em mísseis com estabilizadores, mas tropeçaram em restrições legislativas recém-introduzidas ao calibre. Acabou sendo caro mudar algo e a produção de pistolas a jato foi abreviada. Um clássico da Rússia, o AGS-30 ou o lançador de granadas automático. Trata-se de um modelo leve, poderoso e seguro para apoiar infantaria, forças especiais e forças aerotransportadas. A taxa máxima de tiro da arma é de 400 disparos por minuto. Quando superaquecido, o cano muda rapidamente para um sobressalente ou é encharcado com água. O alcance da mira é de até 2.100 metros e a munição utilizada pode atingir alvos mesmo em abrigos. Ao mesmo tempo, a arma pode ser colocada em prontidão em 3 minutos. Este lançador de granadas foi desenvolvido na década de 90 e adotado em serviço em 1995, sendo eficaz tanto em operações ofensivas quanto defensivas. A série de fuzis Ruger é uma verdadeira lenda entre os conhecedores de armas. Inclusive, os proprietários da versão 10-22 até inventaram uma data comemorativa em 22 de outubro. E não é de se admirar, já que Ruger foi desenvolvido em 1964 e em 2015, mais de 7 milhões de fuzis foram fabricados. E o número de opções bombadas também é surpreendente. Por exemplo, a versão que está sendo mostrada chama-se Desert Tech Track 22 e é 7% mais leve e 26 centímetros mais curta que a original. O design é muito interessante. Duas metades de plástico da nova armação são presas ao receptor com o cano. Tudo isso é preso por 11 parafusos hexagonais. A arma é complementada pela coronha, em que cabem dois carregadores sobressalentes e um longo trilho Picatinny. Porém, devido às duas metades, muitos usuários têm dúvidas sobre essa solução. Um kit custa cerca de 300 dólares. Em seguida temos uma convidada da Suíça, feita do zero para uma variedade de tarefas. Além do tiro esportivo, autodefesa e treinamento, essa submetralhadora semiautomática também ajuda as agências de aplicação da lei. O fato é que a legislação de muitos países restringe o acesso da polícia a armas totalmente automáticas, mas de alguma forma é necessário combater o crime. Os criadores da arma destacam a alta densidade de tiro, o design original e a ergonomia, por exemplo. Ela será conveniente até para policiais em motos. O calibre desta versão é de 9 milímetros e o carregador comporta 30 cartuchos. O peso da arma é de 2.3 quilos e seu comprimento, quando dobrada, é de cerca de 40 centímetros. Já o trilho Picatinny permitirá complementá-la com as atualizações necessárias, por exemplo, uma mira. No entanto, as opiniões se dividem. Em muitas avaliações, é observado que o design de tais armas é o resultado de restrições e inibições legislativos, e não do trabalho elaborado dos designers. Outra arma compacta e ao mesmo tempo rápida da Suíça. Curiosamente, também será útil para a polícia e também para forças especiais, segurança particular e até para guardas oficiais de alto escalão. A história dessa arma é muito interessante. A primeira versão foi inventada na Áustria, mas devido às leis e ao progresso extremamente mal sucedido, não foi possível alcançar o sucesso. Portanto, os direitos, desenhos, etc. foram vendidos para a Suíça. Lá, as armas foram aperfeiçoadas e vendidas com muito sucesso, inclusive para policiais. Estruturalmente, estamos diante de uma submetralhadora de 1.4 kg capaz de disparar 900 tiros por minuto. A capacidade do carregador é de 15 a 30 balas, compatível com cartuchos de 9 por 19 milímetros. O tiro direcionado pode ser executado com uma mão e, se necessário, a arma pode ser atualizada de forma flexível para se adequar a várias tarefas. Por exemplo, instalando um silenciador e ótica avançada. O preço é de cerca de 1.500 dólares. A próxima arma da fila é a queridinha dos filmes e séries Doctor Who, The Island, Stargate SG-1. Esta submetralhadora FN P90 já apareceu em todos os lugares. É, no entanto, uma arma real, popular entre as Forças Especiais da Espanha, Bélgica, França e outros países. A primeira coisa que chama a atenção é o carregador. Trata-se de uma versão patenteada com capacidade para 50 cartuchos. Além disso, os cartuchos ficam na horizontal e se desdobram antes de serem alimentados na câmera. A propósito, são usados cartuchos SS-190 de 5.7 por 28 milímetros, sendo especialmente bons para lutar em espaços confinados. O segredo é que as balas ricocheteiam levemente, mas ao mesmo tempo conseguem perfurar um colete à prova de balas Kevlar. Tal submetralhadora pesa cerca de 3 quilos e uma de suas desvantagens é o alto preço. Produzir tal arma é 5 a 7 vezes mais caro do que algo como uma Uzi. Atira um cartucho Nato 0.50 BMG de 12.7 por 99 milímetros de uma pistola sinalizadora, explica o autor do vídeo a essência do experimento. Vale a pena notar que esse cartucho é comparável em comprimento a uma nota de dólar, e o peso de uma única bala varia em torno de 52 gramas. Felizmente, o autor foi esperto o suficiente para realizar um tiro à distância. Apenas as lembranças do sinalizador permaneceram, e os internautas brincaram sobre pistolas descartáveis, sugerindo que o autor faça uma pistola sinalizadora de aço e tente novamente. Continuamos a lista com um rifle sniper que as Forças Armadas canadenses já escolheram para suas missões. Sabe-se que o fabricante finlandês se comprometeu a entregar 229 peças até o final de 2022, e especialistas canadenses observam que o rifle pode proporcionar mais flexibilidade às Forças Armadas. Ao desenvolver o modelo, grande ênfase foi colocada na versatilidade e modularidade para que os proprietários pudessem alternar entre cartuchos, trocando o cano, o carregador e o ferrolho. No momento, três calibres são conhecidos. 7.62x51, 308 Win, 7.62x67, .300 Winchester Magnum e 8.6x70, .338 Lapua Magnum. O peso da arma é de 6 a 6,5 kg. Vale destacar o guarda-mão, que evita a propagação de calor ao longo da linha da mira, a coronha ajustável sem ferramentas e a soleira feita de um material patenteado para um tiro deitado mais confortável. O preço é de cerca de US$ 11.500. Por fim, agradaremos um pouco os conhecedores de balestras. Essa belezura recebeu o sistema patenteado de Kami Verticoil e se tornou a mais curta da linha do fabricante, apenas 46 cm. O público principal são os caçadores, mas todos os outros também se interessam. Os desenvolvedores fornecem coronha removível, proteção contra tiro único e nova mira reflexiva de 3 pontos. Também é compatível com as populares miras Garmin. Tal atualização não será supérfula, já que com ela é possível acertar o alvo a uma distância de 91 metros. A arma vem totalmente montada e configurada e custa US$ 1.525. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.